Eu não vou dar dinheiro para ninguém mais. Eu fiquei nove meses na baixa da minha mãe sem falar com ninguém. Então não vou dar dinheiro. Pede dinheiro do governador, do prefeito e desses 21 vereadores aí. Até quando vai ficar essa cachorrada? Abre, fecha, fecha e abre. Abre os comércios, vereadores e governantes. Os CNPJ estão sendo cancelados. E vê se abre o shopping que eu quero tomar um solvente lá. E comer um hambúrguer. McDonald's.